Quando olhamos hoje para o Governo e para a maioria que o suporta, olhamos para muitas contradições que são sacrificadas ao curto prazo. Se queremos uma sociedade com maior liberdade, com maior realização, com maior prosperidade, por que razão aqueles que nos governam têm um discurso tão dúplice quando olham, por exemplo, para a União Europeia? Não estamos nós, muitíssimo melhor, numa sociedade muito mais desenvolvida desde que Portugal ingressou na então Comunidade Económica Europeia? Mas, afinal, são aqueles que nos governam hoje, aqueles que mais batem na Europa, que mais maldizem a Europa, que mais culpam a Europa, e hoje já nem sequer o disfarçam. Como se se tratasse de uma coisa menor, os partidos que apoiam o Governo têm uma agenda definida para que Portugal saia do euro. Então, nós queremos ser Portugal na Europa. Queremos que a Europa possa ser, também, em cada município português, em cada freguesia, em todo o nosso Portugal, uma presença permanente, porque temos o direito de nos sentir portugueses na Europa. Mas aqueles que hoje, por estarem no poder, fazem de conta que os problemas não existem. fazem uma conversa doce para encantar quando, na verdade, revertem reformas estruturais importantes que nos impedirão de crescer tanto quanto tínhamos direito a crescer. Porque quem está hoje na oposição já esteve no Governo e deu boas provas de que a única coisa que queria era pôr o interesse dos portugueses à frente de tudo. E é assim que continuamos hoje na oposição. É assim no PSD.